Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como alterar a temperatura de impressão da impressora térmica Elgin L42. Bom, você deve acessar a parte de configurações de impressoras do seu computador, selecionar a impressora Elgin L42, clicar em gerenciar e depois em preferências de impressão. Aqui na parte de opções, você consegue alterar a intensidade. Isso refere-se à temperatura de impressão. Então você tem que clicar aqui em usar configuração atual da impressora, deixar essa caixa desmarcada e diminuir ou aumentar de acordo com a sua necessidade. Lembrando que quanto maior a temperatura você deixa, menor a vida útil da cabeça de impressão da sua impressora. E se você diminuir demais, corre o risco de não conseguir enxergar a impressão. Então altere de acordo com a sua necessidade. Se tiver alguma dúvida com relação à instalação dessa impressora, eu já gravei um vídeo ensinando como, vou deixar aqui no card. E quando precisar de etiquetas adesivas, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado!